Música Quando meu pai fundou o Museu do Cordel, ele começou a colecionar as coisas dos amigos dele que foram morrendo. E os poetas de antigamente eram mais velhos do que meu pai. É por isso que a ideia dele é fundar o Museu do Cordel. A questão é que meu pai já era muito conhecido na época, não é isso? Aí como ele era um poeta repórter, o que é um poeta repórter? É aquele poeta que todo fato de acontecimento no mesmo dia o Cordel estava publicado. O jornal de hoje em dia, né? E tinha muitas pessoas que só acreditavam na matéria se saísse um cordel. Da minha pessoa ser cordelista, declamar cordéis, ser presidente da academia do cordel. Enfim, dar continuidade na área cordeliana. Foi espontânea a vontade mesmo. Até seguir outras áreas, trabalhei de tudo um pouco. Aí depois fui para a área da educação, me formei em história, fazendo pós agora. Em história do Brasil, ligado à literatura do cordel. Temos mais de 10 mil títulos de cordéis no museu. É tantos cordéis que não tem onde expor. Essa pequena quantidade aí que tem, é só para venda. E tem mais ainda para colocar para venda, não tem nem espaço. Os temas são diversos, são da biodiversidade. Tem todo tipo de gosto do leitor. Temos do meio ambiente político, social, econômico, meio ambiente e por aí vai. A partir de R$ 1,50. Vai até R$ 5,00, que são os cordéis da Luzeiro, que são de São Paulo. Agora são os cordéis ainda, o tempo do Pavão Misterioso, o João Grilo, o Camões, que são do Leandro Gomes de Barro, o João Martim de Ataíde e outros poetas de nome e renome da época cordeliana. Obrigado.